Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Sejam muito, mas muito bem-vindos, tá? Acaba de começar o melhor dia da sua vida, Salmos 23, nós vamos ler daqui a pouquinho pra abençoar o seu dia. Nós que estamos de jejum, né, amados? De jejum, eu tô de jejum desde ontem, pela sua vida financeira, pelos membros do canal, os decimistas, pra que essa semana venha a ser de muitas bênçãos na sua vida. Aliás, essa semana vai ser muito forte, hein? É, serão cinco dias de jejum, cinco dias, hoje, quarta, quinta, sexta e sábado. E as subidas no monte, vai começar, meus amados, já começou, aliás, né? Já começou desde ontem, é, bênçãos e muitas vitórias aí pra nossa vida, em nome de Jesus. Você não pode, de maneira alguma, ficar de fora, tá? Eu peço a você pra compartilhar essa oração do dia com o máximo de pessoas que você puder. Agora, é só você copiar o link e mandar no WhatsApp das pessoas e convidar elas pra essa semana de vitórias, essa semana de bênçãos que vai acontecer aqui no canal. Jejum, jejum, um monte, oração, é pra mudar a história da sua vida, tá bom? Pega firme e comenta aqui. Comenta aqui você que vai fazer o jejum. Comenta aqui se você não abre mão de fazer o jejum. Vamos lá, quanto mais comentários tiver, mais o canal ele cresce em nome de Jesus, tá bom? Eu separei aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra do Salmo 121. E diante desse jejum no qual eu estou, essa palavra venha nos abençoar, tá? Muito, muito em nome de Jesus, tá bom? Então, quinta-feira, quinta-feira começa a nossa peregrinação, né? Serão três dias subindo no monte sem quebrar. Você deve mandar as fotos que você quer que eu apresente no monte, tá? E todos aqueles que amam a obra de Deus estão ajudando aqui no canal com o voto da Santíssima Trindade, o voto dos escolhidos, né? Hoje Deus vai escolher pessoas pra cumprir o voto da Santíssima Trindade, tá bom? Eu estaria orando por você e de jejum já estou, em nome de Jesus, tá? Salmo 121, fala de dependência e de bênçãos que vêm dessa dependência. Ele começa assim, ó. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que maravilha, amado. Primeiro, dependência, né? Elevar os olhos aos montes significa dependência, significa que você confia em Deus, né? Aí vem as nossas necessidades. De onde me virá o socorro? Aquilo que você precisa. Aí vem a resposta. Vem do Senhor. E é um Deus que não falha, é um Deus que é todo poderoso, porque ele fez o céu e a terra. Ele apresenta as credenciais dele, né? Para que você entenda que não vai falhar. Não tem como dar errado. Aí ele fala, continue assim, ó. Ele não permitirá que os teus pés vacinem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Aí vem os cuidados de Deus, a proteção, o livramento. Porque enquanto Deus estiver contigo, você pode entrar, pode sair, pode vir, voltar. Deus te guardará, te livrará de todo mal. Sabe por que, Amazô, eu confio nele? Eu confio em Deus por muitas coisas. Mas um dos motivos é, ele não tem necessidade. Deus não dorme. Deus não dorme, mas Deus não tem pálpebras aqui. O que é piscar? O que significa piscar? Quando você pisca, você está lubrificando os seus olhos. Você pisca e eles não ficam ressecados. Então, piscar é uma necessidade. Dormir é uma necessidade. Cochilar é uma necessidade. Se alimentar, comer é uma necessidade. Deus não tem isso. Eu confio nele porque ele não vai pensar nele para depois pensar em mim. O homem é assim. O homem tem muitas necessidades. O homem, para te ajudar, primeiro ele tem que se ajudar. Deus não. Confia. Ele não dorme. Ele não pisca. Ele não cochila. Confia no guarda de Israel. Ele está com você. E nenhum mal, nada de errado vai acontecer. Ele está no controle de tudo. Amém? Escreve aqui embaixo. Eu recebo o livramento. Pode escrever. Isso é confirmação. Eu recebo o livramento. Essa semana é semana de livramento. É semana de jejum. É semana de monte. Então, recebo o livramento. Quem comentar já está ligando na terra e concordando. Por isso vai acontecer. Repete comigo os salmos 23, na fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me, a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor proteção para esse jejum que nós estamos agora. Força e que o Senhor abençoe o nosso dia tremendamente. Consagra o nosso dia. Consagra o nosso jejum. Fortalece cada um de nós. Nos dá uma semana maravilhosa, cheia de livramentos, cheia de prosperidade. Bênçãos financeiras. Oh Deus, consagra essas fotos que estão sendo enviadas hoje. Escolhe aqueles que vão fazer a oferta hoje, os escolhidos de Deus. Abençoa poderosamente, eu te peço. E consagra a nossa água. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água. Glória a Deus, que maravilha. Que Deus te abençoe poderosamente, tá? Fica firme no jejum. E amanhã, meia-noite, a gente vai abrir o jejum coletivo. Aí depois tem quinta jejum, sexta jejum, sábado jejum. Que semana, hein? Daqui a pouco eu tô ao vivo com vocês ao meio-dia falando mais acerca disso. Amo vocês. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.